Fala galera, bem-vindos a mais um Rápido e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu último vídeo que eu fiz aqui do carrinho elétrico brasileiro, o Kers Wee 1. Eu saltei aquele vídeo lá e muitas pessoas vieram comentar falando muito bem do carro, que era um carrinho legal, mas infelizmente também tiveram muitas pessoas que vieram fazer críticas pesadas e até xingamentos às vezes, falando que o carro era uma porcaria, que ele tinha pouca autonomia, que ele era feio, que ele era caro e tudo mais. Mas, será que vale a pena a gente fazer esse tipo de crítica num carro, num nicho tão novo no Brasil, e o primeiro carro elétrico totalmente brasileiro moderno? Pois é, é justamente sobre isso que a gente vai bater um papo agora no vídeo. Pois é pessoal, primeiramente para começar aqui o vídeo, queria falar, responder, algumas pessoas comentaram lá, mas eu queria falar sobre a questão do primeiro carro elétrico brasileiro. É claro pessoal, que a gente sabe que ele não é de fato o primeiro carro elétrico brasileiro, isso foi o Gurgel Itaipu. Muitas pessoas até ensinaram que eu não conhecia o Gurgel Itaipu. Pessoal, a gente conhece esse carro há muito tempo, desde que começou o canal, inclusive a gente tenta loucamente tentar achar alguém que tem em um, que o meu sonho é fazer um vídeo com um carro desse pessoalmente, olhar ele de perto, acho que vai ser muito legal, mas é muito difícil achar realmente, tá? A gente tenta a todo momento, quem conhecer inclusive pode deixar aqui nos comentários, que a gente vai tentar chegar para trazer um vídeo do Gurgel elétrico, acho que seria sensacional aqui para o canal. Inclusive acho que a gente até tem um vídeo aqui sim, no canal falando sobre ele, é claro, não andando o carro. Mas falando do próprio Cass e o Iwan, muitas pessoas que vieram falar, putz Ivan, que carro feio, ou então de forma até às vezes não tão cordial, ó carro horrível, que bosta, que porcaria, muito caro, não comprei de jeito nenhum, um absurdo. Enfim, para essas pessoas eu só queria falar pessoal, calma, eu não quero aqui discordar no comentário a ponto de retrucar alguma coisa, só queria fazer esse vídeo para mostrar outro lado para vocês, que eu acho que eu acabei não mostrando no último vídeo. Então eu realmente decidi fazer esse vídeo para poder fazer vocês pensarem, tá? Fazer vocês pensarem, refletirem sobre o que você escreveu no último vídeo, muitas pessoas, tá? Por que eu estou falando isso pessoal? Esse é o primeiro carrinho aí que está surgindo aqui no Brasil, que vai ser produzido em massa provavelmente, que vem ali na frente, inovando aqui no Brasil, para poder abrir a porteira para sim, novos carros. Pessoal, é o primeiro modelo, de uma primeira marca, que vem começando num país tão difícil no Brasil, num ramo tão difícil que são os carros. Para vocês terem noção, a gente praticamente não tem nenhum carro brasileiro desenhado aqui no Brasil. O carro é como estão mesmo. Então vocês imaginem carro elétrico. Então, eu acho que a AQS merece sim uma carta aí, de confiança da gente, para poder, quem sabe, eles produzirem um modelo segundo melhor. Realmente também não achei o carro mais bonito, assim como falo lá no vídeo. Não achei ele muito bonito. Achei o caminhamento interno bem simples sim. Mas, pessoal, a gente tem que colocar em consideração que a indústria brasileira é muito fraca comparada aos países lá de fora. A nossa indústria é fraca, a nossa indústria está começando a se desenvolver. E eu acho, sinceramente, que a gente tem que sim, bater no peito com orgulho, por mais que não seja um carrinho dos melhores. Também não estou falando para a gente passar pano por um carrinho que seja ruim. A gente não sabe ainda se ele é ruim. Mas, eu acho que a gente pode sim dar um voto de confiança e ficar feliz sim pela indústria brasileira conseguir produzir alguma coisa. Realmente, a gente está com grandes problemas, principalmente agora, nos últimos anos, com a pandemia, com todos os problemas que o mundo inteiro está tendo. E o Brasil, muito mais afetado ainda. Então, eu acho que a gente pode sim fazer ali, ter um pouco mais de calma com os produtos que estão começando agora no Brasil. A gente não pode esperar que o Brasil comece já produzindo um Tesla de cara. A gente não tem, infelizmente, o know-how, o conhecimento que os Estados Unidos têm ou até que mesmo que a China tem. E falando em China, também queria falar, muitas pessoas que eu não posto vídeos aqui no canal e eu falo muito de carros elétricos que são produzidos na China, que é, talvez, a maior produtora de carros elétricos do mundo. Eu acho que, com certeza, é a maior produtora de carros elétricos do mundo. Então, muitas pessoas vêm falar, Ivan, nossa, carro chinês, é? Não quero saber disso, não. Esse carro é uma porcaria. Ah, isso é muito ruim. É chinês, é ruim, é compacto, é... Vai estragar, vai dar defeito, xing-ling. Pô, aí quando eu trago um vídeo aqui falando de um carro elétrico brasileiro, o pessoal fala que é feio, que é caro, enfim. Enfim, realmente é difícil a gente agradar todo mundo, a gente não vai conseguir agradar todo mundo, mas esse vídeo eu queria fazer aqui justamente para mostrar esse outro lado, que tudo bem, é um carro que visualmente não agrada muitas pessoas, é um carro que tem, sim, um preço relativamente alto, mas vamos lá, vamos dar o braço a vocês, espera eles lançarem o carro, de repente eles podem mudar o carro visualmente, eles podem abaixar o preço, conseguir incentivos do governo, por que não? Ou até conseguir mão de obra mais barata, enfim. Um monte de coisa pode acontecer até o lançamento oficial do carro. Então a gente tem que dar um voto de confiança, e até mesmo, também tem que alificar o próprio Itaipu, era um carrinho pequeno, um carrinho que também não era muito bonito, por mais que até eu goste de carro pequeno e tudo, mas que foi, é, assim, todo mundo hoje, todo mundo que gosta de carro elétrico, acho que conhece o Gurgel Itaipu, é um carrinho que foi muito famoso, mas agora quando a gente traz para carros mais modernos, como o próprio Casio Iwan, as pessoas ficam aí torcendo o nariz, pessoal, calma, é o primeiro carro, a gente está se desenvolvendo no Brasil, eu acho que a gente ainda vai ter muitas coisas boas aqui, mas precisa partir de algum lugar. Então eu acho que esse vídeo aqui é bem importante, para acalmar os ânimos das pessoas, para as pessoas pensarem um pouco antes, eu sei que às vezes você vê e fala, nossa, coisa horrível, nem tem medo de ver o vídeo, já vai comentar, mas é importante sim a gente pensar um pouco, e refletir, para poder a gente aprender novas ideias, e crescer também, e aprender conhecimento de novos, eu acho que é isso que faz a gente, o ser humano aí, mais inteligente, cada vez mais. Então pessoal, eu acho que esse vídeo foi só um recado mesmo, para a gente pensar um pouco, para a gente ter uma noção, de que é o primeiro veículo do Brasil, a gente está começando, tirando o Gurgel ali, o veículo moderno no caso, a gente está começando agora a escalada, tem sim outros veículos até antes assim, por exemplo, o carrinho elétrico da Hightech, o Ecotec 2 e o Ecotec 4, são carrinhos também legais, só que já são micro-carros, são carros ali, que já partem de um conceito, que tem uma lucidade final bem menor, uma autonomia também bem menor, até mesmo, por exemplo, a gente pode falar também, da questão do, o Kers, o E1, ser um carro de três rodas, pessoal, muitas pessoas não entendem muito de legislação, tá, então um carro aí, daquele tipo, tem outras legislações diferentes, principalmente sobre airbags, sobre ABS, sobre várias coisas, que praticamente impossibilitariam, construir um carro, então, muitas coisas que as pessoas não entendem, elas acabam falando, que, ah, por que três rodas, coisa horrível, tal, vai capotar, não pessoal, tem todos os estudos, a própria Kers não construiu o carro, na garagem de casa, eles fizeram com várias faculdades ali, mestrados, mestrando, doutorando, várias pessoas, que fizeram todos os cálculos, para poder aquele carro sair, então, eu achei bem legal, inclusive, até falei lá, no próprio vídeo, da questão do aço estampado, que realmente é a mesma técnica, de produção de carros, da Volkswagen, da Ford, qualquer outra empresa grande, não vai ser de fila de carbono, como alguns carros artesanais, que o pessoal faz, que também tem o seu mérito, que com certeza, aí sim, são mais artesanais, mas esse não, vai ser um carro de aço estampado, vai ser um carro, realmente, bem mais robusto, se a gente colocar nas características, de especificações, de construção e tudo mais, então pessoal, esse foi o vídeo, muito obrigado a todo mundo, que assistiu o vídeo daqui, espero que entendam, as minhas palavras, e pensem um pouco, para poder a gente, todo mundo evoluir, principalmente, atrás da movilidade elétrica, a gente conseguir chegar lá, aqui no Brasil também, quem sabe, ser referência até, para outros países aqui, pelo menos aqui na América Latina, se não, no mundo inteiro, então pessoal, basicamente esse foi o vídeo, muito obrigado a todo mundo, que assistiu o vídeo até aqui, se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá um like aqui, também para ajudar a gente, um forte abraço, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho